Uma das memórias de infância que eu tenho mais presente é a dos bifes. E o meu pai, quando eu lhe falei disto, diz que não se lembra, mas eu lembro bem que comíamos bifes muitas vezes lá em casa. Pronto, e era porque, talvez porque era esquisita a comer, não gostava de muita coisa, portanto, muitas vezes o jantar era bifes com batatas, ou bifes com arroz, ou estrelado, etc. Depois, já a mais velha, pôs-me a pensar que se calhar não comíamos bifes muitas vezes, porque era esquisita com comida, mas sim porque o meu pai não sabia cozinhar mais nada. Eu lembro-me dele fazer assim um arroz branco muito líquido, que ele dizia que era malandrinho, que era de propósito, que era mesmo assim. E eu acreditava, e gostava do arroz, porque era o meu pai que o fazia. Mas agora sei que não é assim que se faz arroz branco, e ele sabe também. E, pronto, eventualmente o meu pai acabou a pôr-se de se tornar num grande cozinheiro, como sabem todos os que já provaram o cozido à portuguesa dele. E, por exemplo, quando eu estava a estudar no Porto, as minhas jozinhas sabiam que eu vinha à casa no fim de semana porque a panela de pressão estava a funcionar a todo o vapor, porque o meu pai passava o sábado e o domingo a fazer comida para levar para a semana. Isto tudo para dizer, muito obrigada pelos vídeos, pai. Beijinho.